Salve galera, boa noite, sejam bem vindos a Dead by Daylight, gameplay aqui com o Trapper, o caçador Começou a partida, vamos fazer o nosso trabalho, matar, sacrificar, pendurar, perseguir Vamos distribuindo aqui, armadilhas pelo mapa, lugares que as pessoas passam muito, portinhas, corredorezinhos Paletes, paletes é bom porque quando eles estão fugindo da gente, eles correm logo na direção da palete E nem dá tempo também, se eles pararem para desviar, não sei o que, a gente pega de qualquer jeito, então atrapalha mesmo Mesmo sendo meio manjado, todo mundo já sabe que o Trapper gosta de botar armadilha na palete Mas ainda assim, vale a pena, na hora do desespero eles pisam Como esse por exemplo, se tivesse uma armadilha na frente ali, ele pisaria Já acertamos ali o Jake Trás dele Eu gosto muito do Trapper, o Trapper tem uma velocidade muito boa Pronto, levou Não deu para pular essa janela E vai para o gancho Gancho, gancho, gancho Cadê? Bem ali O Jake enganchado Botar aqui no meio do capim, no caminho para salvar ele Outro aqui E vamos atrás deles, dos outros Aí ó, gerador quase pronto Aqui Quebrar ele Dar uma atrasada pelo menos Até agora não fizeram nenhum gerador Essa galerinha aqui está bem fraca de velocidade Se vierem refazer esse gerador de novo Olha aí, já fizeram um ali e tem outro quase pronto Então só aí já são menos dois Ali é meu totem enfeitiçado, não quero que destruam ele Vou aqui pegar aquela armadilha Pô, ninguém está querendo salvar o cara não Ah, finalmente Chegar perto, não quero ninguém quebrando meu totem Pisou Não, não pisou Mas ficou ferida Porque eu botei um addon De quem desarma a minha armadilha se fere Então Já ficou ferida Levou uma, já caiu Quebraram meu totem Malditos Mas vão pagar todos por isso Todos vão pagar por isso Pô Dois segundos que eu me afasto Já quebram meu totem Difícil ter esses totens ativos Botar um monte de armadilha em volta Dessa Essa mocréia aqui Graças a ela Vamos lá Mais armadilha Opa, a gente passou correndo aqui Vamos seguindo Olha ali Kate, 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 Kate Toma, Kate Já levou uma Uma atrás dela Acho que ela vai ser uma presa fácil Não estou sentindo firmeza não Pronto, já levou Kate está caída Vamos lá no No gancho Tem uma pessoa Que está ferida Acho que ela desarmou Alguma armadilha minha Então já se feriu E a Kate está no gancho Agora Então já pegamos O Jake A Clodete E agora A Kate A armadilha está Tudo Tudo ok Ali Vou pegar aqui Esse aqui é o cenário Que veio com o palhaço Ó Aqui tem Tem pallet E a gente bota uma Aqui desarmaram Minha armadilha Então A gente pega ela de volta Kate continua pendurada No gancho O pessoal está demorando Para ir salvar ela Pronto Salvaram Vamos atrás dela Opa Olha quem pisou Na armadilha Kate 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 Já é a segunda vez Sua Sua Ela já morre Não Não morreu Não deu tempo Dela Opa Já tem uma ferida Aqui Desarmou Minha armadilha Fica ferida Minha filha Essa armadilha Aqui é especial Ah Droga Vamos dar a volta Vamos pegar ela Morreu a Kate Só lamento por ela É uma pena É uma pena mesmo Eu não tive culpa disso Eu só pendurei Ela no gancho Quem matou Foi o gancho Vamos lá Está no chão Vai para o gancho Também E vai para o gancho Do porão Do porão Do porão É pior Pronto É a segunda vez Dessa daí Na verdade É a primeira Dela A outra Clodete De roupa verde Branca Que a gente pendurou Então São duas Clodetes Vou botar aqui Pronto Já é suficiente Nada do nervosismo Vai ter que desarmar Para passar Opa Olha ali Marca de gente Que passou correndo Aqui Cadê Para que lado foram Para o gerador Geradores Até que Deram uma Trabalhada nos geradores Só faltam dois Salvaram a Clodete Vamos lá Deu para passar Tem gente aqui Com certeza Não vi ninguém Passando Se tiver alguém Escondido Está muito nervoso Nessa hora Esse barulhinho Olha ali Olha ali Que tolinha Pisa na armadilha Não pisou Vamos atrás Então Já levou Uma lapada Atrás dela Pulou Eu pulo Eu pulo Também Ai Errei Toma Está no chão É a segunda Vez Dessa Daí Que é do lado Da minha armadilha Pronto Segunda vez Morreu já Kate Clodete Está em vias De morrer Olha aí Armadilha Desarmada Palete Caída Pronto Já salvaram Ela Vai ter que ir lá Para onde Que foram Para que lado Para que lado Por aqui Passaram por aqui Está ali A outra Clodete Que acabou De pisar Na armadilha E eu acho Que Talvez Ela já morra Agora É a segunda Vez dela Mas depende Do tempo Que ela ficou Não Não morreu Ainda Distribuir Armadilha Esse é o segredo Do Trapper O Trapper Tem que Está sempre Recolocando As armadilhas Sem perder Muito tempo Também Não pode ficar Também só Botando armadilha Deixar todo mundo Fazer gerador Não Você tem que Infernizar E no intervalo Distribuir Armadilha Vai ela Agora Vamos atrás Pronto Essa aí Morreu 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 Pendurar ela E aí Menos Dois Pronto Essa Essa Clodete Se foi Então Sobrou O Jake Que foi o primeiro Que a gente pegou E não vi mais ele E a outra Clodete Que também Se a gente Pegar ela mais uma vez Ela já era Caiu Opa Caiu Pisou Vamos lá Vamos lá Se soltou É a Clodete Caiu na outra Também Obrigado Clodete Você caiu em todas As minhas armadilhas Eita Cadê o gancho Será que vai dar Deu 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 Tchau Clodete Morreu Morreu Ela morreu Agora é só Reposicionar as armadilhas Que estão fechadas Porque O cara vai tentar Achar escotilha Quanto mais Armadilha Por aí Mais fácil De ele pisar Porque ele vai começar A andar o mapa inteiro Cara Que Realmente Ele sumiu Só peguei ele Uma vez Aqui Tá bom Outro lugar E vamos ver Se ele cai Em alguma armadilha Minha Se cair É GG Tirar daqui Do Do Porão Ninguém mais Vai pro porão Agora Posicionar Em algum lugar Do mapa E é torcer Pra ele não achar O alçapão Antes de mim Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu olho Aqui De cima Ele Não As pessoas gostam De ficar andando Pelo muro Então eu vou deixar Uma bem aqui Nessa passagem Estreita E ele achou O escotilho Infelizmente Não deu Matamos Três de quatro Um abraço Até a próxima Tchau